Música Um desastre envolvendo dois carros e quatro caminhões mata uma pessoa e deixa mais cinco feridas. O acidente foi agora à tarde perto de São José do Mipibu. Este gol bateu de frente com um caminhão. A batida foi tão violenta que quebrou a roda dianteira do caminhão. O acidente envolveu mais três caminhões e outro gol. O motorista do primeiro gol, o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Nascimento, morreu na hora. Os outros cinco ocupantes do último carro foram levados em estado grave para o Hospital Valfredo Gugel.